Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva, caso você ainda não me conheça. E no vídeo de hoje, vamos fazer esse barradinho. Ele é muito fácil de fazer e o caseado é mais simples ainda. Caseado, pra quem não sabe, é essa parte aqui, ó, que fica no pano de prato. Então, quando você começa fazendo o seu caseado, que geralmente é por esse cantinho aqui, ó, então, você vai contar a partir desse primeiro quadradinho. Pra cada desenho desses, eu preciso de 10 quadrados. Então, você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, pro próximo, você precisa de 10 e assim por diante. Aqui no meu pano de prato, eu tenho 3 desenhos, tá vendo? Aqui tá o primeiro, o segundo e aqui o terceiro. Por quê? O meu pano de prato, ele não é muito grande. Olha aqui a medida, ó, 75 por 45. Mas, você já sabe, se o tecido for maior, você conta sempre de 10 em 10. Então, no meu caso, eu tenho 30 quadradinhos. Se eu precisasse de mais um motivo, né, de mais um desenho, então, teria que fazer mais 10 quadradinhos aqui, ó, no caseado. Ok? Então, explicação dada, vamos pro nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha, a agulha 1,75. O meu caseado, ele tá pronto, ele foi feito com 3 correntes de separação. E aqui, na parte do cantinho, eu tenho 5 correntinhas, tá? Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui no canal já tem vídeo só do caseado. Então, eu vou deixar na descrição, caso você queira ver. É, a questão do caseado, pra você que tá bem no início aí do crochê, é essa questão do cantinho aqui. Às vezes, a gente pode fazer com 4 correntinhas, 5, como é o caso desse aqui. E, geralmente, né, normalmente, eu faço com 6 correntinhas, tá? Porque esse cantinho aqui, ó, ele tá meio arredondado. Então, por isso que eu fiz com 5 correntes. Mas, geralmente, é 6 correntinhas, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou pegar aqui a minha linha, ó, fazer a laçadinha. Faço a laçada. Aqui, eu vou contar os quadradinhos do caseado. Eu vou começar do quarto quadradinho. Então, vamos lá. Ó, o primeiro é esse aqui do cantinho. 1, 2, 3, 4. Eu vou começar daqui, ó. Eu vou pegar no pontinho do caseado do quarto quadradinho. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4. Então, no ponto do caseado do quarto quadradinho. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar correntinhas. Vamos fazer aqui 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pula esse quadradinho e esse aqui. Em cima do pontinho do caseado, ó, do segundo quadradinho, você entra e faz um ponto baixo. Agora, três correntes. Vem aqui, ó, no próximo pontinho do caseado e faz um ponto baixo. Agora, eu vou virar aqui pro lado avesso. E vamos trabalhar dentro dessa argolinha aqui, ó, dois pontos altos. Um. E dois. Então, essas três correntinhas que eu fiz aqui equivale a um ponto alto. Então, eu tenho três pontos altos aqui, tá? Duas correntes e três pontos altos dentro do espaço. Um, dois, três. Duas correntes, agora, quatro pontos altos dentro dessa mesma argola aqui, ó. Dois, três e quatro. Três correntes e mais quatro pontos altos aqui dentro. Um, dois, três e mais quatro. Três e mais quatro. Agora, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Um e dois. O terceiro ponto alto, eu vou pegar aqui, ó, bem no pezinho de onde eu prendi a linha. Tá vendo, ó? Aqui foi onde eu prendi. Então, eu pego bem aqui no pezinho, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, no pontinho do caseado próximo e faço um ponto baixo. Trabalho aqui três correntinhas, venho no ponto do caseado próximo e faço um ponto baixo. Agora, eu viro aqui pro lado direito. Vamos arrumar esses pontinhos aqui, ó. Vai ficar assim, meio molengo por enquanto, mas agora, na próxima carreirinha, ele já se arruma. Então, a mesma quantidade de pontos que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado, tá? Aqui é a divisão do desenho, ó. Aqui é o topo do desenho, tá bom? Vamos lá. Essas três correntinhas que eu prendi aqui, equivale a um ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Trabalho aqui duas correntes. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto, aqui desses três, ó, e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, duas correntes. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto desses quatro pontos e trabalho um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui dentro, ó, desse espaço das três correntes e vou trabalhar um leque. Porém, é com quatro pontos altos. Então, dois, três e quatro. Trabalho três correntes e mais quatro pontos altos dentro do mesmo espaço. Duas correntes, vem em cima do último ponto alto aqui, ó, desses quatro e faz um ponto alto. Duas correntes, vem aqui, ó, no próximo pontinho alto e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. Duas correntes, vem aqui no próximo ponto alto e trabalha um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, ó, aqui é as três correntinhas, tá vendo, ó? As três correntinhas estão aqui. Então, aqui, ó, no pezinho, que é exatamente no ponto baixo, eu faço outro ponto alto. E agora, laçada aqui, no pontinho do caseado, onde você prende a sua linha, ó, onde você prende as três correntes, você entra e faz mais um ponto alto. Agora, vem aqui, ó, no pontinho do caseado próximo e faz um ponto baixo. Três correntes, vem aqui no próximo ponto do caseado e faz um ponto baixo. Vamos virar o trabalho. Vou fazer a laçada, ó, essas correntinhas, elas equivalem a um ponto alto, tá? Então, eu já venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E aí, eu vou repetindo aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto de base. Duas correntinhas, depois que terminam os pontos altos, ó, duas correntes. E aqui, nesses três, eu vou apenas repetir. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, outro ponto alto. Duas correntes, em cima do ponto alto que tá sozinho, um ponto alto. Duas correntes, vem aqui, ó, em cima do primeiro ponto desses quatro e faz um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos repetir o leque. Da mesma forma, ó, laçada, vem aqui no espacinho de três correntes e vamos fazer quatro pontos altos primeiro. Dois, três. Três correntes, não, três não, quatro, né? Quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Três correntinhas e mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Duas correntes, vem aqui, ó, no último ponto alto desses quatro e faz um ponto alto. Duas correntes, em cima do pontinho que tá sozinho, um ponto alto. Duas correntes, esses pontos aqui que são três, você repete um pra cada um de base. Pronto. Duas correntinhas. Aqui, você vai fazer, ó, um ponto alto em cima de cada ponto. No primeiro. No segundo. No terceiro. E aqui está, ó, as correntinhas. Essas correntinhas, como eu falei, equivalem a um ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, no pontinho baixo e faço um ponto alto. Agora, aqui, ó, no pontinho do caseado, bem onde eu prendi o pontinho baixo, eu faço outro ponto alto. Vem aqui no pontinho do caseado e faz um ponto baixo. Deixa eu pegar de novo aqui. Ponto baixo. E trabalho três correntinhas. Agora, estamos aqui, ó, na parte do cantinho, tá vendo? Aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho cinco correntinhas. Se você tem costume de pegar aqui, ó, dentro do próprio espaço, assim, pode pegar. E fazer um ponto baixíssimo, tá? Mas, eu costumo pegar sempre dentro da correntinha. Nesse caso aqui, como eu tenho cinco correntes, então, eu vou contar aqui de baixo, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo. Que é pro barradinho ficar o mais reto possível aqui na lateral, tá bom? Vamos virar aqui pro lado direito pra fazer a última carreira. Do desenho. Vamos lá. Faz a laçada. Aqui, ó, em cima do primeiro ponto, você já faz um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. E ponto alto no próximo. Vai ficar assim, ó. Como eu falei pra vocês, ele fica retinho aqui na lateral, ó. Quando a gente pega dentro da correntinha. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Volta aqui, ó, no ponto alto. Vem aqui na primeira e na segunda laçadinha. E faz um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma corrente e venho aqui, ó. No próximo bloquinho de pontos altos, que é três. E vou repetir um pra cada um de base. Agora, eu trabalho quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Na primeira e na segunda laçadinha. E faço um ponto baixo. Uma corrente. Em cima desse ponto alto aqui, que tá sozinho. Eu vou trabalhar dois pontos. Ó, dois pontos altos. Trabalho quatro correntes. Venho aqui, ó. Na primeira e na segunda laçadinha. E faço um ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui no próximo pontinho. E trabalho dois pontos altos. Faço duas, é... Quatro correntinhas. Volto aqui, ó. Na primeira e na segunda laçadinha. Faço um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma, duas correntes. Pra passar aqui pro topo do desenho, ó. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto desses quatro. E vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. No próximo, mais um ponto alto. Dentro do espacinho de três correntes. Eu vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó. Na primeira e na segunda laçada. E faz um ponto baixo. Agora, sete correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Ponto baixo aqui nas duas laçadinhas. Cinco correntes. Ponto baixo aqui, ó. Nas duas laçadinhas. No mesmo lugar. Dentro desse espacinho aqui. Três pontos altos. Em cima dos pontos altos, eu vou trabalhar um pra cada um de base. Pronto. Agora, vamos descer essa parte aqui, ó. Primeiro, você vai trabalhar duas correntes. E essas duas correntinhas é essas duas aqui de separação, tá vendo? Então, já vamos fazer esse pontinho picô. Pra eles ficarem na mesma direção. Então, o ponto picô é com quatro correntes. Eu vou segurar aqui, ó. Nessa última correntinha que eu fiz. E trabalho quatro correntinhas. Volto nessa segunda que eu estou segurando. E faço um ponto baixo. Faço a laçada. Venho aqui, ó. No pontinho alto que tá sozinho. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto. Agora, uma corrente. Segura nessa uma. E vamos trabalhar quatro correntes. Quatro. Volto aqui, ó. Nessa primeira, né. Faz um ponto baixo pra formar o picô. Faz a laçadinha. Vem aqui no ponto alto. E faz um ponto alto. Mais um ponto alto. Vamos trabalhar uma corrente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volta na primeira. E faz o ponto baixo. Uma corrente. Vamos trabalhar aqui, ó. Não, desculpem. Uma corrente não. A uma correntinha já está aqui, ó. Que é a correntinha de separação. Então, fez o ponto baixo aqui. Você já faz a laçada. E vem aqui, ó. No bloquinho de três pontos. No primeiro ponto. No segundo ponto. E no terceiro ponto. Aqui, também tem o ponto picô. Então, já vamos trabalhar aqui, ó. Uma correntinha. Que é a separação. E quatro correntinhas. Que é o ponto picô. Volta aqui na primeira. Faz um ponto baixo. Laçada. E vem aqui, ó. No bloquinho de pontos altos. Trabalha um. No próximo, mais um. Próximo, mais um. Próximo. Mais um. Esse aqui, ó. Que é as correntinhas. Como eu já expliquei, né? Que equivale a um ponto alto. Então, eu venho nela também. E faço um ponto alto. Em cima, aqui do pontinho do caseado. Exatamente onde eu prendi a linha, ó. Eu faço um ponto alto. Só pra finalizar. E aí, venho aqui no pontinho do caseado. E faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Só pra prender. E explicar um detalhe aqui pra vocês. Olha só. Aqui está pronto o primeiro desenho. E aí, todos os outros. É igual a esse. Vamos arrumar aqui primeiro. Dá uma puxadinha aqui nos seus pontos. Arruma direitinho. É um barradinho que tem um tamanho muito legal. E é fácil de fazer, né? Eu acredito que seja facinho. Olha só. Vai ficar assim. Agora, eu já fiz barradinhos aqui. Mais ou menos parecido com esse. E aí, quando eu completava aqui o primeiro desenho. Eu caminhava com três correntinhas até o quarto quadradinho. Pra começar o próximo desenho. Mas, mesmo assim. Mesmo estando bem explicadinho. Muitas das pessoas não conseguiram fazer. Então, por conta disso. Eu vou fazer desenho a desenho. Sempre cortando a linha. Porque é melhor fazer o arremate. E sair tudo certinho no seu barrado. Do que eu não cortar a linha aqui. E caminhar aqui até o quarto quadradinho. Só pra não cortar a linha. Entendeu? Se você souber fazer o próximo desenho. Sem cortar a linha. Tá? Baseada nos outros barrados. Que já tem aqui no canal. Então, pode fazer que dá certíssimo também. Você tem que começar do quarto quadradinho. Um, dois, três, quatro. Então, você começa daqui, ó. Do pontinho do caseado. Do quarto quadradinho. No meu caso, eu vou cortar a linha, ó. Vou até segurar o dedo aqui, ó. Pra você ver. Corta a linha. Aqui eu puxo, ó. Essa daqui. É só fazer o arremate dela, tá? E aqui, ó. Eu vou pegar exatamente aqui. Pra começar o próximo desenho. Por quê? Começando assim. Cortando aqui a linha. E começando exatamente aqui. Você vai fazer tudo, tudo, tudo. Exatamente igual a esse. Tá? Exatamente igual. Já se eu começar aqui. Não cortar a linha. E fizer as correntinhas até chegar aqui. Então, tem uma alteraçãozinha pequena. Mas tem, tá? Então, vamos lá. Eu pego aqui, ó. Do... No quarto pontinho. Um, dois, três, quatro. Segurei, mas não adiantou nada, né? Porque eu tive que soltar aqui, ó. Mas é do quarto quadradinho. Você pega... Faz aqui o seu ponto baixíssimo pra prender a linha. E já trabalha suas dez correntes. Dez correntes. Pronto. Dez correntinhas. Aqui eu já vou prender, ó. No pontinho do caseado do segundo quadrado. Vai ficar assim. Aqui eu trabalho as três correntes. Venho aqui no pontinho do caseado. E faço um ponto baixo. Aqui eu não vou continuar. Por quê? Como eu falei, é exatamente igual. Exatamente mesmo. Não tem diferença nenhuma de um pro outro. Então, se você já aprendeu o desenho, é só você fazer em todos. Exatamente como eu comecei aqui, ó. Aí você vai e volta, vai e volta. Você vai terminar o seu desenho exatamente aqui, ó. No pontinho que você finalizou esse, é onde você finaliza esse aqui, tá? A última carreirinha você vai sair daqui, ok? Agora, se você tiver dúvidas ainda nesse... No desenho aqui, na questão da quantidade dos pontos. É só você voltar o vídeo exatamente onde eu prendo a linha aqui, ó. E começo fazendo as dez correntinhas. Aí você vai olhando e faz todos iguais. Como o meu pano de prato, ele não é muito grande, então, só vai caber três desenhos. Um eu já tenho, já iniciei esse aqui. E aqui no cantinho, ó, vai ter mais um, tá bom? Então, é isso. Facílimo. A contagem do caseado também é facílimo até demais, né? Porque você vai contando de dez em dez pra fazer o seu caseado. Então, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta e assim por diante, tá bom?